Fala galerinha do canal Rei da Roça, estou aqui com mais um vídeo E aí galera, como vocês podem ver pelo título do vídeo, eu vou mostrar para vocês o curral que a gente fez aqui Tem um vídeo depois em acelerado, acelerado em 8 vezes para poder ficar rápido e não demorar E vou mostrar para vocês o piquete molhando para vocês verem Então vocês vão acompanhar o vídeo e eu vou mostrar para vocês como é que foi feito Porque no vídeo eu não falo não, eu só mostro fazendo Para vocês terem noção, se vocês querem copiar para vocês, é um curral bem legal, bem feitinho Fiz com o meu irmão Bau, ele tem uma ideia, o Bau é um cara muito inteligente Vou mostrar para vocês verem aí, então sim, bora para o vídeo Bem galera, como vocês podem ver, é um curral de 10x10, só que uma parte não vai ter cobertura Só essa parte aqui, ó Aqui a gente quer fazer uma descida para desembarcar o gado Deixa eu encostar para vocês verem Corredor de 1 metro, 1 metro e meio no máximo para desembarcar o gado Com o vacinador, a gente quer fazer aqui, vai fazer semana que vem Então aqui é devagarzinho aos poucos, aqui o piquete molhando para vocês verem Dois piquete de curumim, molhando E lá embaixo vai fazer mais três piquete de curumim E aí só aumentando de acordo né, aí que tem ainda mais gado e aumentando, que foi em Deus Cheguei para a sombra aqui e mostrando para vocês, aqui é como eu falei né Aqui vai ser o carro entrar, manobrar e desembarcar o gado aqui, ó Desembarcador e vacinador E aqui nós temos que fazer para deixar os bezerros né Quando for dar uma apartada assim né Nesse cantinho aqui ó A gente vai limpar isso aqui, tá vendo? Limpar isso aqui debaixo desse pé de aticum E fazer um cercadinho pequeno aqui ó, só para aplicar os bezerros Aqui vai ser um cochete né, uma entrada Ali um cochete pulgado para o piquete Né, aqui vai ter um salário deles para lamber o sal Aqui vai ser a água né, e o piquete para se alimentar né Também a gente vai plantar uma palma também para dar um reforço Você pode ver o telhado de zinco né Se for é de um metro por cinco Perfeitinha para ser de eucalipto A gente fez tudo de eucalipto, depois vocês vão ver no vídeo repetindo Tem um vídeo aí no canal, cada etapa dessa aqui de a gente fazendo Só que o vídeo não explica nada Só mostra o vídeo acelerado, em oito vezes acelerado o vídeo Os morão bem feitinho, todos para acusar, tá vendo? Seja para futuramente querer mudar o corral com a madeira Só desparafusar, não precisa cortar nem nada Que se fosse pregado ia ter essa dificuldade Aqui é cordoalho, tá vendo? Você pode ver aqui ó, vou mostrar para vocês verem aqui Cordoalho todos com esticador, tá vendo? Aí ó, todo parafusado Todos prensado, amarrado, a gente parafusa aqui e vai esticando né Ficou bem esticadinho Não precisa ser o suficiente não para também não forçar a madeira Que toda parafusada, tá vendo? Essa madeira em cima aqui foi para isso Para quando a gente estica a cordoalho, ela não puxar né Ficar travada, bem travada de meio porra Para não precisar usar um esticador aqui, nós fizemos um laço Tá vendo? Ele entra por aqui, faz um laço e volta e vai para lá Mesmo esquema aqui E aqui, pela embaixo né E lá no final, um esticador, deixa eu rodar para cá para o menino não molhar né Porque o peixe está batendo um pouquinho no corredor Se eu entrar pelo corredor eu vou molhar Mesmo esquema aqui Os esticadores A trave em cima, o telhado O cordoalho, esse cordoalho é bem grosso para a estoura fazer lá Então a costura do meu dedo Ele entra aqui ó Quase a costura do meu dedo mais ou menos, quase Um pouco mais fino Entra, laça lá para trás E vem para cá, tá vendo? E o outro esticador, cara Tá vendo? Aí ó Tá vendo? Esticador lá Repetindo, e tô irrigando aqui o capicurumim, ó Canhãozinho batendo Beleza Ultramente que foi em Deus, na correria aqui né Quero fazer mais três a cinco pequenos de curumim, que foi em Deus E aqui o curral para vocês aí ó, que beleza Aí o projeto ficou bem legal O curral aqui ficou cinco por dez pessoal Aí ó, ficou cinco metros assim Por dez assim Aí o rapaz que fica ligado aqui falou que esse curral ficou bem legal Que fácil, fácil dá para botar aqui de vinte a trinta vacas aqui dentro né O rapaz falou, então vamos fazer o teste depois futuramente Vamos começar com duas vaquinhas né De palete Já pegaram a vaca prenh Para criar aquelas duas vaquinhas Depois aumentando né Depois quatro vaquinhas que vendeu, seis E aí vai Aí Deus sabe agora só Deus sabe agora como é que vai conseguir nosso projeto né Então pessoal, vou finalizar o vídeo aqui Espero que tenha gostado Siga o seu mundo, deixa o like Vamos compartilhar Se inscrever E até o próximo vídeo pessoal Fiquem todos com Deus E abraços Fui! Fui!